Música Estamos aqui no Mirante da Serrota em mais um sábado É o grupo do Exército da Imaculada Conceição Que todos os sábados se reúne aqui há quase seis anos No Mirante da Serrota para rezar o terço da Imaculada Conceição Hoje dia 7 de setembro De 2024, dia da nossa proclamação Da Proclamação da República, 7 de setembro Mas também hoje é dia de oração Então, esse grupo que todos os sábados se reúne Ali por volta das 5 horas da manhã Esse grupo qual, não seja mais o que você fala aqui Faz parte do encontro que acontece às 5 horas da manhã Em frente ao Grêmio Litro E de lá todos saem em oração Até chegar ao Mirante da Serrota Então, o dia amanhecendo Aqui em Petrolândia E também começando as orações Vamos mostrar um pouquinho aqui O dia amanhecendo overno de Jesus Os clamores feitos, coração Santa Maria, Rainha do céu Mãe de nosso Senhor Jesus Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia 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 Amém. Amém. Foi a pequena filmagem que a gente fez aqui e a gente finaliza aqui mostrando as belas imagens do Sagrado Rio São Francisco aqui no Lago de Itaparica, aqui em Petrolândia, Sertão Pernambucano. O dia amanhecendo aqui em Petrolândia, em todo o país, em todo o país, o nosso país passa aí por momentos quentos, de alta temperatura, mas aqui em Petrolândia não tem essa temperatura toda, não tem chegado aqui. E, graças a Deus, clima agradável, né, nos últimos meses passamos a temporada de um pouco de frio, frio aqui para a nossa região, nos últimos dois dias até que o sol abriu com mais intensidade, mas os dias têm sido agradáveis, principalmente as noites e manhã, que é o caso de hoje. Clima agradável. E a gente fica por aqui, porque agora também eu vou cair nas orações. Lembrando que esse encontro é todos os sábados, a partir das cinco horas da manhã, encontro ali no Grêmio Litro e depois todos saem aqui com destino na Serrota, onde acontece a reta do texto da Imaculada Conceição e depois tem palestras bíblicas, reflexões. E por último, tem o café da manhã também, queriam compartilhar, todos trazem um pouco, né, um trazem um pão, um trazem um bolo, um trazem um café, todos compartilhem o café da manhã e deixando o convite para todos que queiram participar. É só comparecer ao sábado ali em frente ao Grêmio Litro. E se quiser vir diretamente aqui para o Grêmio, para o Milano da Serrota, pode vir direto que participa. Um bom sábado, um bom sete de setembro, hoje sete de setembro, dia da proclamação na República do Brasil, do nosso país, e também dia de orações. Começar o dia orando é sempre bom.